Um pouco dessa estética ancestral, que são as tranças, desse território da cabeça, que é um território cultural, que é um território religioso, intelectual. O cabelo faz parte do perfil estético da identidade negra, e cada indivíduo tem uma relação única com o seu cabelo. Isso tem a ver com as experiências vividas, desde a infância até a vida adulta. Na África, o cabelo simboliza muitas coisas, desde o status civil, a região a que uma pessoa pertence, região geográfica, pode significar algum código, algum momento da vida do indivíduo, tanto um luto, o momento do casamento, celebrações, rituais. Então, tudo se expressa também através dessa estética do cabelo. Bom, hoje, carregar as tranças, trazer essa simbologia, essa estética, ela traz para a cabeça da gente o território africano. É como mergulhar nessas raízes, nessa ancestralidade, nessa tradição que é passada, e que se renova em ciclos de gerações, e que nos aproxima da dor, da dor desse ritual, a dor ancestral do nosso povo, do povo negro. Dói, dói bastante, mas é uma dor carregada de significado. É uma dor que foi vivida, e que ainda é vivida, por conta de tanta história, de tanta cultura que a gente carrega nessa estética. Essa trajetória da diáspora, é como se a gente carregasse ela aqui, a gente sabe de onde a gente veio. Temos uma origem, temos um pertencimento, e ele se expressa aqui, ele se comunica como se o cabelo falasse. A gente carrega essa identidade, e é totalmente uma resposta à ideologia do branqueamento. A ideologia, essa obsessão dos cabelos lisos, essa tentativa de embranquecer, de tornar esse padrão estético branco um símbolo de beleza, ou um modelo a ser seguido, a trança, ela representa uma resistência. Uma resistência a esse processo de aculturação. E é esse momento que a gente se apropria e comunica. Comunica valores, comunica princípios, comunica essa resistência, comunica saberes. Eles estão expressos aqui. Então, tem uma troca do significado do cabelo rebelde. O cabelo rebelde que é tido como aquele que não se deixa dominar pelo pente, e que vem sendo ressignificado na estética afro das tranças. Isso é rebeldia, né? Essa é a rebeldia de se negar a ser oprimido pelo pente quente, ou oprimido pela chapinha. A rebeldia é a rebeldia de uma autoestima negra que se afirma através do cabelo. A trança, ela tem uma tradição familiar, né? A gente lembra das avós trançando o cabelo da mãe e lembra dessa dor, mas com um significado, né? O significado da tradição. E essa dor, ela toma outro sentido, né? Na fase adulta. E ela comunica a nossa própria história, a história familiar de cada um. Bom, daí a gente tem um papel fundamental, que é o papel da trançadeira, né? Chega a ser uma profissão, é algo tão inerente, né? A nossa cultura, que chega a ser um trabalho muito reconhecido. O trabalho da trançadeira. Eu poderia concluir dizendo que, sendo a cabeça que a gente carrega a memória, muito mais nas nossas tranças, nos nossos cabelos. É a memória de resistência, de luta, por liberdade, por igualdade e participação social. O que é a cabeça que a gente carrega a memória, né? É a cabeça que a gente carrega a memória, né? Tchau, tchau.